Bom dia, Cristiano, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muito bom dia, Letícia, um prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma Quinta com a Pátria, podendo trazer informações relevantes para os nossos ouvintes, telespectadores aí. Vamos falar um pouquinho desse mercado. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, inclusive, pessoal que está acostumado a lidar comigo, a interagir comigo pelo chat, que eu sempre falo, gente, manda pergunta para o especialista que vai estar hoje com a gente aqui no quadro de entrevistas. Já deixei um recado para vocês aí, perguntas para o Cristiano Palavra a respeito do mercado da soja. Já vão se antecipando aí, que no final da nossa conversa eu vou trazendo as questões para o Cristiano, tá, gente? Então, assim, não percam tempo, não marquem toca. Cristiano, hoje é dia de relatório de vendas semanais do USDA, como queiram, né? O que a gente pode esperar desse relatório de hoje? Bom, Letícia, primeiro é importante a gente salientar o momento que os norte-americanos estão vivendo nessa nova safra deles. Eles têm hoje uma expectativa de uma oferta maior e até o momento a demanda externa pela soja norte-americana é muito baixa. Nós tivemos até no meio ali de julho uma melhora dessas expectativas de demanda dos Estados Unidos. muito dessa demanda nova que se encontrou no país foi observada diante de um esgotamento das exportações aqui no Brasil. Nós já temos mais de 80 milhões de toneladas de soja comprometidas para exportação aqui em solo nacional e se a gente soma isso com tudo que é processado aqui dentro, a gente vê que o Brasil já está com uma capacidade ilimitada de atender o mercado externo daqui em diante. Então, é natural que essa demanda comece realmente a migrar para os Estados Unidos. Mas mesmo tendo um pequeno aquecimento durante o mês de julho, a gente ainda vê que é uma demanda bastante fraca, especialmente quando a gente olha para a safra nova. Os norte-americanos venderam ainda menos de 3 milhões de toneladas da safra nova contra período, nesse mesmo período do ano, se você pega 2022, pega 2021, eles já tinham negociado ali mais de 13, 14 milhões de toneladas nesse mesmo período. Hoje é de se esperar que os números venham na banda baixa das expectativas do mercado, porque nós tivemos poucas confirmações diárias. Lembrando, aqui nos assiste, que sempre que há uma venda superior a 100 mil toneladas, essa venda precisa ser reportada nos reportes diários do USDA e a gente teve poucas confirmações nos últimos dias, o que mostra que depois daquele pequeno aquecimento no meio de julho, as exportações voltaram a minguar um pouco em solo norte-americano, realmente não são esperados grandes números para hoje, algo que traga um bom suporte ao mercado. Os norte-americanos ainda vendem lentamente, a soja deles vai ganhar competitividade daqui para frente, muito mais calcada na escassez de soja em outras origens, como o Brasil e também a Argentina participa pouco do mercado de grão, mas para hoje ainda não espero grandes números e que vão trazer suporte para o mercado. Esse era um ponto que eu queria chegar com você, Cristiano, a questão da competitividade da soja norte-americana. Ela chega a estar mais competitiva nesse momento ou vai ficar em relação à soja brasileira, inclusive, porque a gente tem essa questão da soja brasileira ter a quantidade, ter a qualidade e sempre ser a escolhida por ser a mais barata. Nesse caso, a norte-americana, então, a gente vai inverter os papéis? Vai, vai inverter os papéis sim, isso é natural, isso precisa acontecer. O Brasil, como eu falei antes, ele já tem ali exportações bastante agressivas para esse ano, nós temos menos soja aqui no Brasil e estamos exportando mais, então isso é um forte indicativo de que os estoques de passagem da safra velha, da safra 23 e 24, vão ser estoques apertados aqui no Brasil e à medida que a gente avança para os meses mais próximos da colheita norte-americana, o grão norte-americano vai ganhando sim competitividade e vai assumir principalmente o último trimestre do ano, é uma janela específica realmente das vendas de soja norte-americana. Então, esses volumes que agora até o momento são muito baixos, eles vão ganhar intensidade, isso ajuda o mercado, mas volta a dizer, o ritmo atual ainda é muito lento, por isso que a gente não vê muito suporte para Chicago. Chicago, nós estamos vendo Chicago muito fragilizado, fragilizado mais pelo bom avanço da safra americana, que encontra também uma demanda muito fraca até o momento. E essa demanda, Cristiano, ela vem mais por parte da China, a gente vê as crushers mais, as esmagadoras mais cautelosas nesse momento, é questão comercial, é questão política da gente estar vendo toda essa movimentação eleitoral norte-americana, o que a gente consegue costurar de informação aqui para trazer para a nossa audiência? Olha, o ponto importante é salientar que da demanda, quando a gente fala que a demanda dos Estados Unidos está mais, pela soja dos Estados Unidos está mais lenta nesse momento, é principalmente a demanda externa sobre a soja nova, da safra nova. Quando a gente olha para dentro dos Estados Unidos, a gente vê uma demanda mais aquecida, as margens dos esmagadores americanos estiveram mais agressivas ao longo dos últimos meses, nós estamos tendo um crescimento no consumo de soja destinado a biodiesel, a biocombustíveis e a entrada cada vez maior do diesel verde dentro do solo norte-americano, então a demanda interna dos Estados Unidos não é um problema, realmente é a demanda externa que está mais lenta e quando a gente fala em demanda externa, com certeza a gente tem que olhar para a China. Por enquanto, eu não diria que os fatores políticos têm trazido tanto efeito nessa decisão de compra dos chineses, a grande questão é mercadológica mesmo, o Brasil tem uma soja de qualidade e teve uma soja aí durante esses últimos meses com preços mais atrativos que a soja norte-americana, então é uma escolha puramente comercial, uma escolha mercadológica. É claro que a gente sabe dos desenrolares desse ano político nos Estados Unidos, há uma grande probabilidade de que os republicanos representados pelo Donald Trump voltem ao poder, isso pode gerar sim mais hostilidade comercial entre chineses e americanos, é de se esperar que nesse avanço das eleições dos chineses possam se antecipar sim esse cenário, intensificar as compras de curto prazo na China, mas não diria que isso está trazendo um impacto tão direto. Por enquanto, estão comprando aqui, não é também que o Brasil tem uma soja com uma qualidade muito diferente das demais origens, é uma questão de preço, o nosso preço esteve melhor do que o preço dos Estados Unidos, então por isso que os chineses estão se concentrando nas compras aqui. E um detalhe importante, Letícia, nós tivemos em fevereiro a maior diferença histórica de preço entre soja brasileira e soja norte-americana, que já tivemos até hoje, chegando a casa de 16% quando tivemos aquele fundo do poço após as quedas de janeiro e fevereiro, a soja brasileira ficou muito mais barata do que a norte-americana, hoje ela ainda é competitiva, mas já se afasta daqueles patamares lá de fevereiro. E Cristiano, ainda olhando para a soja norte-americana, como que a gente vê o mercado climático por lá? Inclusive tem gente comentando aqui, o Henrique Emanuele, clima americano previsto para o Corn Belt é dentro da normalidade, chuvas previstas e umidade razoavelmente boas para a maioria das lavouras. É isso que a gente deve ver, é isso que a gente está vendo no momento, o que a gente pode esperar para o mercado climático, então, norte-americano? Com certeza, com certeza, o comentário do colega, perfeito, é isso mesmo, nós temos boas chuvas projetadas ainda sob o cinturão agrícola nesses próximos 10 a 15 dias, o clima veio muito bom desde o plantio, eles tiveram um plantio dentro da janela, hoje nós já temos mais 80% da soja norte-americana em reprodutivo, sendo que quase metade dela já é em enchimento de grãos, quando se fala de soja, e as lavouras estão realmente muito boas até o momento. Mesmo ali com altos e baixos nas condições de lavouras, elas ainda estão muito melhores que no ano passado, melhor do que a média histórica. É muito difícil que a gente venha a ter perda daqui para frente na soja norte-americana. É uma soja que já está em estágio avançado, é claro que o estágio reprodutivo é onde realmente qualquer impacto climático é mais efetivo para perdas de qualidade das lavouras, mas lembro sempre da capacidade de absorção e manutenção de qualidade que esses solos mais pesados dos Estados Unidos têm. Então é muito, muito complicado que a gente venha a ter perdas muito significativas daqui para frente. Eu diria até que precisaríamos de um desastre aí em termos de temperaturas e chuvas para termos grandes problemas lá em solo americano. Eu até salientei isso num relatório hoje cedo enviado por nossos clientes, fazendo um pequeno comparativo entre o que se observa agora com o que se observou em 2013, por exemplo, na safra 12-13, que foi a última grande perda de safra que os norte-americanos tiveram. Naquele ano nós tivemos mais de 40 dias de sol intenso, temperaturas altas e praticamente nenhuma chuva acontecendo, o que gerou um efeito muito grave na produtividade do milho, mas que na soja, vejam bem, mesmo no ano que teve a pior seca das últimas décadas nos Estados Unidos, a perda efetiva entre o potencial inicial de produtividade e o potencial final de produtividade foi de apenas 10%. Então, com 40 dias de seca ou até mais em algumas localidades, altas temperaturas e inexistência de chuvas, os norte-americanos tiveram uma perda de produtividade de apenas 10%. Então, esperar realmente para esse ano, onde as condições foram muito boas até agora e tem previsões ainda favoráveis, agora para agosto e setembro, esperar perdas realmente é contar com o que é menos provável. Então, realmente a safra americana tem tudo para atingir um bom potencial produtivo esse ano. Cristiano, a gente tem algumas perguntas aqui, inclusive, eu vou juntar duas em uma, que é da Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, viu Ana Cláudia? Ela pergunta qual é o estoque da safra velha nos Estados Unidos e no Brasil, quanto ainda do estoque ainda não foi negociado? Boa pergunta, excelente pergunta. Os estoques norte-americanos, eles vieram tendo um pequeno crescimento nas avaliações do USDA nesses últimos meses. Hoje, eles estão posicionados ali na casa de 9 milhões de toneladas. Já foram de até 6, 6,5 milhões de toneladas até algum tempo atrás. Os norte-americanos, diante de um ritmo de exportações um pouco mais lentos, também para a safra velha deles, o USDA foi cortando gradualmente as exportações norte-americanas nos últimos relatórios, principalmente os relatórios do primeiro e início do segundo trimestre desse ano. Então, são estoques que não são altos, quando a gente olha para a média histórica, mas já são mais altos do que tínhamos ali na safra passada e nas primeiras indicações para essa safra atual. Quando a gente traz aqui para o Brasil, hoje na avaliação da Pátria, nós já temos ali cerca de 70 a 75% da soja da safra velha já comercializada. Ainda tem muito produto em balcão, na mão de cooperativas, na mão de indústrias, em especial no sul do Brasil, é onde a safra está menos comercializada, mas a maior parte dela realmente já foi negociada. A grande maioria dos clientes da Pátria, por exemplo, já finalizaram, a grande maioria eu não diria, mas pelo menos cerca de metade dos clientes da Pátria já negociaram todo o seu volume de 2024. São poucos os produtores, principalmente do centro e norte do país, que ainda carregam estoques. E até porque, principalmente quando a gente vai mais para o norte e nordeste, a janela de exportação acaba sendo um pouco mais curta, porque os portos acabam migrando para a exportação de milho, que também está lenta nesse ano, mas realmente há uma percepção dos produtores do norte e nordeste do Brasil que a janela é mais curta e de fato é, se a gente olhar no histórico dos últimos anos, isso leva a vendas mais aceleradas. Outra coisa que também acelerou as vendas, principalmente em abril e maio, foi a necessidade de caixa. Nós tivemos custos elevados nessa safra, a soja perdendo valor, o produtor tem que comprometer mais volume de sacas para cumprir seus compromissos financeiros. Então a gente teve um começo de safra lento de vendas, até porque a condição climática trouxe muita preocupação para o produtor vender antecipado, já que ele não tinha certeza do potencial produtivo. Mas depois, chegando a abril e maio, pela necessidade de caixa e uma melhora de preços também, a venda do produtor rural avançou mais rapidamente e depois nós tivemos janelas de vendas mais agressivas nesses últimos meses. Uma delas foi a cerca de 15, 20 dias atrás, com o dólar em elevação, o Chicago dando uma melhorada também. Nós tivemos preços mais atrativos aqui no nosso mercado interno e isso acelerou as vendas. Contrário de agora, que depois dessas quedas consecutivas de Chicago que tivemos aí nos últimos dias, os preços recuaram e aí o produtor volta a segurar um pouco o avanço de vendas. Cristiano, eu vou juntar outras duas perguntas em uma. Aqui a gente tem o Jonathan Freitas, que é praticamente sócio aqui do Bom Dia Agronegócio, está todo dia aqui com a gente, o Jonathan. E também a Eliane Burke, que também ela tinha perguntado sobre o clima nos Estados Unidos, pergunta já respondida pelo Cristiano. O Jonathan pergunta o seguinte, na sua última entrevista, Cristiano, você alertou que o momento da soja no período ele era mais de oportunidade do que de tendência. Continua assim? E aí eu emendo com a pergunta da Eliane. Podemos esperar um aumento na soja brasileira ainda? Pergunta de um milhão de dólares. Excelentes perguntas e excelentes colocações. Jonathan, perfeito, meu amigo. Realmente coloquei isso na última entrevista, para quem não acompanhou, naquele momento eu coloquei que altas agora para o nosso mercado de soja, em especial olhando para 2025, que é a principal atenção dos produtores, eles são muito mais oportunidades do que uma tendência realmente de uma virada de chave e que a gente agora caminha para um cenário mais autista. E isso está sim válido, viu, Jonathan? E a gente tem acompanhado isso na prática. Você vê como há cerca de 10 dias nós tivemos uma janela de oportunidade novamente, com o dólar se mantendo na faixa de 5,60. Os prêmios tiveram uma elevação aqui no Brasil, chegaram a operar no positivo ali para os contratos entre fevereiro e abril durante alguns dias para a safra 2025. Os prêmios da safra velha também estão no melhor momento que já tiveram desde o início das negociações dessa safra velha, lá em 2023. E Chicago subindo, chegou a tocar acima de 11 dólares por bucha novamente e abriu novamente uma janela de oportunidade. E você vê que em poucos dias essa janela passou. Chicago teve quedas muito consistentes ali, principalmente sexta, segunda, terça, dessas últimas, sexta, última segunda, última terça, uma queda de 8%. Se refletiu diretamente já no nosso mercado aqui. Então você vê como realmente esses movimentos de alta, eles não engrenam numa tendência e sim se tornam uma oportunidade de avanço de vendas. Então é muito importante o produtor e o comerciante de soja estar atento a esses cenários, porque ainda assim nós temos um mercado bastante pressionado por uma oferta projetada muito grande lá na frente. E a segunda pergunta, se ainda tem oportunidade de altas aqui para o nosso mercado? Tem sim, tem sim. Oportunidades estão sempre presentes. O dólar é uma oportunidade para o produtor nesse momento, esse dólar que vem buscando aí acima de 5,60, se aproximando da casa de 5,70. Nas negociações futuras, ele já operou aí acima de 5,90, quando a gente olha a curva de dólar futuro. E também para quem tem soja disponível, nós ainda vamos ter uma certa disputa entre o nosso mercado interno e o mercado exportador, que como eu falei lá no começo, temos menos soja esse ano no mercado, na visão da pátria e a produção que foi atualizada aí essa semana chega a 144 milhões de toneladas. e as exportações estão 2 a 3% superiores ao ano passado, quando a gente tinha 155 milhões de toneladas. Então, se a oferta é menor e a demanda está um pouquinho maior nesse ano, nós temos sim uma perspectiva de estoques baixos para essa reta final do ano e isso pode se refletir sim em preços melhores. Mas volto a dizer, altas são oportunidades e é importante ficar de olho para aproveitá-las. É isso, Cristiano. Cristiano, muito obrigada pela sua participação, como sempre, quinta com a pátria. Um abraço a toda a equipe aí da Pátria Agronegócios e muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Cristiano. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Quem precisar aí de mais informações, quiser saber um pouco mais também como a pátria funciona, como a pátria trabalha, entre nas nossas redes sociais, no nosso site. É um prazer sempre poder atendê-los, falar um pouquinho de mercado, tocar uma boa prosa. Obrigado novamente, pessoal. Um grande dia para todos. É isso, então, pessoal. Resumo aqui, fazendo um apanhado do que o Cristiano trouxe para a gente. É difícil a gente ver perdas aqui para frente na safra norte-americana. A gente deve ver um clima aí dentro da estabilidade, no cinturão produtivo, então, da soja. Mas, aqui no Brasil, a gente vê menos soja esse ano. Segundo o Cristiano Palavro, a expectativa da pátria é de 144 milhões de toneladas de soja. Mas, a gente também vê uma demanda um pouco mais aquecida. A gente vê 2% a 3% a mais de exportações em relação ao ano passado. Ou seja, menos produto. Aqui no mercado interno, produto mais demandado. Então, a gente ainda vê uma oportunidadezinha de crescimento de preço. O bom é você, produtor rural, ficar de olho nesse mercado.